Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Caxias perde em casa para o Pinheiros e precisa vencer o próximo confronto para seguir. Vivo na Liga Nacional de Basquete! Rafael Matos estreia com vitória na chave de duplas do torneio de tênis de Barcelona na Espanha. E aqui no estúdio nós recebemos três atletas da União, campeãs do Troféu Brasil Sub-21 de Judo. Bom dia! Muito bem! No ar aí mais uma edição do TVA Esportes e abrimos o programa falando da Liga Nacional de Basquete. Não deu para o Caxias no primeiro jogo do play-off contra o Pinheiros de São Paulo. O time gaúcho saiu atrás na disputa das oitavas e final do NBB 15. Na abertura dos play-offs, a equipe não fez valer o mando de quadra e perdeu para o Pinheiros por 73 a 59 ontem à noite no ginásio do SESI. Mesmo com a presença de mais de 2 mil torcedores, os caxienses foram inconstantes durante os quatro períodos. Desde o primeiro quarto, atrás do placar, o Caxias esboçou a reação em alguns momentos da partida, mas não conseguiu mostrar uma regularidade que permitisse a virada. Para buscar a vaga nas quartas de final, os gaúchos vão precisar vencer os dois jogos em São Paulo. O primeiro deles será no próximo sábado, às três da tarde. Se necessário, o terceiro confronto está marcado para segunda-feira. Bom, agora aqui no TVA Esportes, estamos recebendo aí três judocas do Grêmio Náutico União. A Kátia Alves, a Aenia Alves e a Maria Argeme. Equipe campeã da Taça Brasil Sub-21, conquistou três medalhas, uma de ouro e duas de bronze. Bom dia, meninas. Tudo certo? Tudo bem? Microfones em mãos? Bom dia. Do lado aqui eu estou com a Aenia, Kátia e a Maria. Bom, primeiramente uma pergunta geral. Queria que vocês falassem da competição, falassem do nível tanto dos atletas, o que representa também, parabéns, né? Mas falasse principalmente da competição, o sentimento de cada uma, como é que foi a sua trajetória dentro dessa competição aí. Bom dia, bom dia a todos. Eu acho que a Taça Brasil é uma das competições que é uma das mais fortes do Brasil e também divide bastante do joio do trigo. A competição em si foi muito boa, a nossa equipe estava bem forte e eu acabei ficando em terceiro lugar por alguns erros meus, só que eu realmente estava bem preparada para aquela competição. Mas, em questão da competição toda, é uma competição muito boa. Vamos lá, Kátia. Bom dia. A competição em si foi muito forte, como ela já falou aqui, e foi um resultado bem importante esse ano em busca da vaga no Mundial, para mim. E, com a ajuda dos nossos senseis, eles treinaram a gente muito bem para chegar nessa competição bem forte e chegar até o pódio. Isso foi uma das partes mais importantes do nosso treinamento, que foi treinar pensando na Taça Brasil todos os dias. E a gente fez uma ótima competição. E a gente, do Grêmio Náutico União, também saímos como campeão do feminino geral. E isso foi bem importante para o nosso clube e para a gente, aqui que medalhamos. Sim. Tu, Maria. É a minha segunda participação na Taça Brasil e eu estava com uma expectativa muito alta para essa competição. E eu acredito que eu tenha tido um desempenho bom, ficando em terceiro lugar. É uma competição muito forte, como as meninas falaram. Mas eu fiquei feliz com o meu resultado. Mas é algo que incentiva a gente a treinar mais, para melhorar e conseguir cada vez mais resultados melhores. Bom, a Kátia e a Enia, vocês estão na mesma categoria. Sim, isso. Então, bom, a gente estava antes de entrar no ar, uma ligação entre vocês três, assim, é impressionante. Cada uma tentando tirar sarro uma da outra. E isso é a rotina de vocês, essa rotina diária, tanto dos treinos, até mesmo das competições. Fala um pouquinho justamente dessa rotina mesmo, essa ligação. Uma torce para a outra. Como é que funciona essa rotina para vocês três? Ah, sim. A gente está sempre ali uma com a outra. É bem importante que toda competição a gente tenha esse momento de distração antes da luta. E ali está sempre uma na torcida pela outra. Como que aconteceu? A gente não conseguiu, dessa vez, fazer final. Porque é sempre assim, tipo, eu e ela caímos em chaves diferentes. E a gente acaba se pegando na final. Olha aí. Só que, dessa vez, teve uma escorregadinha aí, mas... Boa, ele. Mas foi bem legal a competição. A gente estava lá juntos até na hora das disputas que teve. A torcida sempre junta. E isso que é bem importante, assim, a torcida dar aquela estigada a mais, dar aquela confiança. E isso é bem importante para a gente. Bacana, maravilha. Eu acho que é um ponto muito bom dois atletas do mesmo clube fazerem final num campeonato tão importante. Sim. Porque eu e a Cátia, a gente sempre faz final. Seleitiva Nacional, Campeonato Brasileiro, até Taça Brasil. A gente... É uma competição que a gente pretendia fazer final, mas como aconteceu alguns erros, não aconteceu da nossa final sair. Mas é uma visibilidade muito boa para o clube, que as pessoas conseguem ver o nosso crescimento por conta de todos os campeonatos que a gente sempre chega na última etapa. Legal. Bom, e tu, Maria? Bom, justamente, essa energia é importante, como tanto a Cátia quanto a Aênia falaram. Mas tu também tem uma trajetória já forte também, né? Tem o Pan-Americano, tem a Sul-Americano Sub-13. Desde lá, são muitas competições também para ti, né, Maria? Sim. Eu comecei no judô bem pequeno. Eu comecei com cinco anos. E, desde pequeno, assim, eu comecei a ter alguns resultados expressivos. Como tu comentou, no Pan-Americano, sou americano, sou medalhista nos Jogos Escolares, sou medalhista brasileira. E, quando eu comecei a ficar mais velha, assim, entrei no Sub-18, comecei a ter alguns resultados um pouco mais importantes, como Brasileiro Sênior e Brasileiro 21. E uma conquista para mim que foi muito importante foi, no final do ano passado, que fui campeã da Seletiva Nacional Sub-21. E foi algo muito importante para mim e que abriu muitas portas para mim. E está abrindo muitas portas para mim esse ano ainda, aí com ideia de, quem sabe, poder viajar para fora do país. Bacana. Bom, meninas, eu quero saber agora, a gente quer saber o que que agora, o que que está para 2023? Claro, tem essa corrida, essa corrida tanto para os Jogos Pan-Americanos. O que que vocês podem nos adiantar aí para esse ano de 2023, para cada uma de vocês três? Rapidamente aí. Eu acho que uma das minhas metas desse ano é competir internacionalmente. Como eu e a Cátia Jim está bem colocada no ranking nacional, provavelmente a gente vai viajar junto e, se Deus quiser, vai trazer medalha para o Brasil. Mas eu acho que o principal objetivo desse ano é se manter na Seleção Brasileira de base e também, quem sabe, ser convocada para o Mundial do final do ano. Legal. Como ela falou, a gente segue nessa corrida e agora, no início de maio, a gente tem uma competição na França, que provavelmente a Aínia também vai comigo e eu consegui a vaga para essa competição. E daí, o mais importante é esse ano, é chegar até o Mundial, que é no final do ano. Final do ano. E, bom, é por ranking? Sim. Essa valeu pontuação por ranking, essa competição? E tu, Mani, esse ano aí, o que que está prevendo aí de competições e tudo mais? A Taça Brasil também era um objetivo muito grande para mim. Não conseguia ter o melhor resultado, mas, como eu falei, eu fiquei feliz com o meu terceiro lugar. Eu fiz muito o campeonato brasileiro, tenho a expectativa de conseguir ser campeã brasileira e poder viajar para um campeonato europeu e conseguir ter um bom resultado e voltar com uma medalha para o Brasil. A gente já tivesse experiência internacional, a Kata já teve, né? Tivesse experiência internacional? Sim, eu tive uma experiência internacional em 2018, no Pan-Americano, que foi no Equador. Foi uma das minhas primeiras viagens com a seleção, assim, em si. E eu posso te assegurar que é uma coisa única. Você está envolvida com tudo. Exato. Você está lá no meio, você perceber que, querendo ou não, você é um ponto importante na equipe. Certamente. Representando o país e tudo mais, a própria Kata já falou um pouquinho também, justamente, traz essa experiência. Gente, vocês estudam as adversárias e isso é importante. Eu até não comentei, mas aí nem esqueceu a medalha, mas tudo bem. Mas tanto a Maria quanto a Kata estão com as medalhas no peito. Eu quero parabenizar, a gente até deu um close enquanto vocês falavam, mas parabenizar ali. E agradecer muito a gentileza do Grêmio na Últica União e disponibilizar vocês três e a disponibilidade de vocês três virem aqui falar um pouquinho das conquistas e das trajetórias. Tá bom? Parabéns para vocês, meninas. E espero revê-las mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. A gente agradece, obrigada. Valeu por tudo aí, parabéns mais uma vez. Bom, agora a gente vai de tênis aqui no TV Esportes, porque amanhã, na manhã desta quarta-feira, o gaúcho Rafael Matos estreou com vitória na chave de duplas do torneio de Barcelona na Espanha. Rafael Matos e o seu parceiro, o espanhol David Vega Hernández, contrariaram o favoritismo do salvadorenho Marcelo Arevalo e do holandês Jan Julien Roger, no saibro do torneio espanhol. Vitória por 2x7. Vitória por 2x7 a 0, parciais de 6x4 e 6x4 após 1h19 de jogo. Cabeças de série número 3, Arevalo e Roger foram campeões do torneio de Roland Garros no ano passado. Agora, no caminho de Matos e Hernández, vão estar os argentinos Máximo Gonçalves e Andres Montene, em duelo que vale um lugar nas semifinais da competição. Principal duplista do Brasil, o tenista porto-alegrense, ocupa a 32ª posição no ranking mundial de duplas. Já outro duplista gaúcho, Marcelo de Moliner, vai estrear nesta quarta-feira no saibro do Challenger, de Oieiras, em Portugal. Ao lado do italiano Andrea Vavassori, o caxiense vai enfrentar uma dupla local, os lusitanos Jaime Farias e Pedro Souza, que foram convidados pela organização. De Moliner é o atual número 77 na classificação mundial de duplas. Vamos falar de esgrima agora, aqui no TV Esportes. A unionista Mariana Pistoia conquistou o torneio nacional Cidade do Rio de Janeiro e manteve a liderança do ranking brasileiro no Florete. A luta pelo título foi um clássico, reunindo as duas melhores atletas do país na arma. E o duelo entre Mariana Pistoia, do Grêmio Náutico União, e Bia Bulcão, do Pinheiros, valia mais do que somente a medalha de ouro, pois estava em jogo também a liderança do ranking. O jogo foi equilibrado, Bia foi aguerrida, mas Mariana soube jogar o jogo e impôs seu ritmo, vencendo por 15 a 8. Ela repetiu o sucesso obtido na etapa de Curitiba e manteve a ponta do ranking nacional. Outro destaque gaúcho, também do União, foi Pedro Marostega, bronze na disputa do Florete. A etapa do Rio foi a segunda das quatro previstas para a temporada. Juntamente com o brasileiro Interclubes, elas contam pontos para o ranking nacional e podem valer vaga por arma e gênero na competição pré-olímpica do próximo ano. Também definem os convocados para competições importantes, como o Campeonato Pan-Americano e os Jogos Pan-Americanos. E tem gaúcho campeão brasileiro de estrada 2023 em prova de contra-relógio. Pedro Henrique Kunst, da equipe ACIVAS, surpreendeu os principais favoritos e subiu no lugar mais alto do pódio na prova final de estrada da competição que ocorreu no último sábado. A corrida da categoria Júnior, de 17 a 18 anos, contou com uma distância de 17 quilômetros e aconteceu em Maringá, Paraná. O gaúcho estabeleceu o tempo de 22 minutos e 42 segundos, 5 segundos a menos que o segundo lugar. O ciclista afirmou que a estratégia foi controlar as primeiras voltas e estudar cada detalhe do percurso. Além de Pedro Henrique, outro gaúcho conquistou um ótimo resultado. O atleta Guilherme Batalha Boeira, da equipe APUANA, subiu no terceiro lugar do pódio na categoria Infanto Juvenil de Estrada, também na prova de contra-relógio, com o tempo de 16 minutos, 5 segundos, 646 milésimos, na distância de 10 quilômetros e 200 metros. Vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã, um meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto